Então vamos lá, primeiro leite que a gente vai falar, semente é semente gergelim. O gergelim a gente pode fazer com o gergelim branco, com o bege ou preto, sempre com casca, tá? O gergelim preto é o que mais tem cálcio. Gente, vocês sabiam que um quarto de xícara de leite de gergelim fornece muito mais cálcio do que os leites tradicionais? E outra, ele é alcalino, ele é rico em magnésio, que vai o que? Ajudar a fixar o cálcio no nosso organismo. E o magnésio também ajuda na produção de ferro, então quem tá com anemia toma bastante leite de gergelim. E não sei se é verdade ou não, mas dizem que quem come gergelim e toma leite de gergelim não tem cabelo branco. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu fiz 46 anos e ainda meus cabelos brancos estão demorando pra nascer, né? Então não sei se é por isso, mas eu continuo tomando bastante gergelim pra ver se demora se esse cabelo branco te aparecer. Mas então, leite de gergelim, como é que a gente faz? Pessoal, deixa o gergelim de molho e lava ele. Por quê? Porque senão ele vai ficar com gosto amargo. Aqui, o leite de gergelim, ele vai ser um pouquinho, ele vai ter um amarguinho natural. Vocês vão ter que testar se vocês vão deixar ele 3 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas de molho na água. E aí vocês vão testar o paladar de vocês. Eu deixo de noite e tomo de dia, de manhã. Então, por exemplo, eu quero tomar leite de gergelim amanhã, deixo de gergelim na água agora, de manhã eu lavo aquele gergelim e aí, o que eu faço? Só bater no liquidificador e coar. E aí tomar. Ele também é um leite que no meu paladar eu não gosto do leite de gergelim pra tomar com coisas assim, com chocolate, com café. Eu gosto dele pra tomar puro, ou pra bater no suco com frutas, pra fazer tipo uma batida, ou pra usar no bolo, pra usar na comida. Então, esse é o leite de gergelim. Testem o paladar de vocês. Mas tomem leite de gergelim, comam o gergelim, porque o gergelim é excelente pra saúde. Eu amo gergelim. E o gergelim preto, ele é melhor do que o bege. Só que ele tem um saborzinho um pouquinho mais amargo.